Mais um dia de gravação, gente. Vou começar aqui minha make, vou começar hidratando minha pele. Eu acho que toda vez que eu hidrato a pele, a maquiagem dura bem mais. Então, vamos começar hidratando esse hidratante aqui, é muito bom. Pele hidratada, vamos aplicar a base. Tô usando essa esponjinha da Bruna Tavares, ó, e tô gostando bastante. E, ó, gente, eu também tô usando essa base como corretivo. Eu concentro ela um pouquinho aqui na área dos olhos e uso ela como corretivo, porque não tô achando meu corretivo. Então, eu faço isso. Vou começar a selar aqui, ó, eu uso essa esponjinha aqui, que é da Mari Sade, vai falar Mari Maria, gente. Eu sempre troco essa da Mari Sade. Olha, muito importante selar, porque pra gente não ficar brilhando na câmera, né? Eu tenho que selar bem. Já estou quase pronta, só que falta o principal aqui, ó, que é a sobrancelha. Quando eu fizer, vocês vão ver que vai dar um tchan. Então, eu vou ir uma máscara de cílios pra completar. Vamos lá. Um lado sem e um lado com sobrancelha e cílios. Só que eu não boto se ele puxa isso, né? Olha o Luiz aqui, tomando café da manhã. O que você tá comendo? Deixa eu mostrar, gente. Salsicha, pãozinho, tem banana, né, amor? Aham. Suquinho de quê? Manga. Manga, hum, até não pegou ovo, né? A gente não gosta de ovo, gente. Agora eu vou fazer o outro lado. Já vai dar muita diferença. Eu tô quase pronta, né? Já fiz minha maquiagem. Só que ainda não passei batom, porque eu vou comer agora. Nossa, a mãozinha que tá passando. Então, vamos direito. Olha só agora. E eu passei aquele sprayzinho, aquela aguinha, pra poder fixar a maquiagem. O Luiz tá ali ainda comendo. Eu vou lá embaixo pegar meu lente. Mãe. Gente, olha aqui. Estamos em mais um dia. Ainda não, Stephanie. Danilo, Adla, ali. Ai, não. Não gostei. Esse é o look da Rafa. Gostei desse look, hein, amor? Esse look tá bem legal. O que vai acontecer nessa cena? Não gostei, amor. Não gostou do look? Tá, tá legal. Por que que tá todo mundo arrumado e ela tá assim? Boa pergunta, querida. Não sei. Olhei, 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 olhei. A memória dela não voltou ainda. E aí, eu tô me deixando estranho. Spoiler! 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 Já quero o pai e a mãe prontos pra próxima cena, com gentileza, quem puder me ajudar. Vai! Toma a ideia, gente, desculpa, só alguns segundos, tá? Gente, bota a temperatura aí em 4400, só pra gente dar uma azulada nessa... Depois muda essa arte do marco também, pra gente tirar. Ah, isso eu não tirei, viu? Tá, o que fazia? É. Quem foi? Tá ficando meio feio. Deixa eu ver. Qual eles estão? Alguém feio, né? Alguém feio. Faz chover o foco aí. Tá bonito, hein? Coisa. Chove em bola. Tá vendo? Tadadadam. Cadê aquele doente? Um doente que tava ali. Beleza, beleza. Vamos lá. Tá bom, vamos lá. Sacou, gente. Ok, rolou o som. Rolou. Câmeras. Foi câmera. Capricho aí, valente. Episódio 2, cena 11 e 31. Tá com o controle na mão, zapeando. Nossa, é verdade. Gente, vocês vão ver depois isso na série, mas spoilers, spoilers são livres, são livres. Deixa o controle agora encostado. Mãe, Nath, vocês voltaram? Alô? Alô? No 2 de volume. Filho de terror. Gente, as gravações acabaram agora há pouco. Pois é, gente. Foi até tarde. Foi até mais ou menos... Que horas? Acho que foi até quase meia-noite. 11 e meia. 11 e meia. 11 e meia. Acho que atrasou uma horinha aí. Mas todo mundo ficou até o final dedicado. Foi muito maneiro. As imagens estão ficando incríveis. Gente, ficou muito bom. Todo lugar que vocês olhem aqui na mansão tem algum enfeite natalino. Tipo assim, a casa é outra, completamente diferente. E dá pra ver também pelas imagens. Então, tipo assim, fica muito incrível. Nossa, realmente está surpreendente essa série. Eu estou gostando muito, gente. Eu quero que vocês vejam logo isso. Mas vai sair só dia 20 de dezembro. Então, 20, 21, 22 e 23. São esses dias. São quatro dias. Do dia 20 ao dia 23. Vocês vão ter que esperar um pouquinho. Mas a gente já está dando alguns spoilers. Vocês viram aí nos meus stories anteriores. Que eu já dou alguma coisinha. Já dou um spoiler aqui, um spoiler ali. E semana que vem é a segunda semana de gravação, né? A gente vai gravar também semana que vem. E eu vou mostrar pra vocês aqui. A Rafa já subiu. Ela está lá em cima descansando. Porque o dia foi corrido. Mas é isso, galera. E eu queria mandar um beijo pros fã clubes também. Que eu estou meio sumido do Insta, né? Mas eu sei que eles sempre estão aí focados. Então, obrigado, corações, pra vocês. Que eu vejo que vocês repostam muita coisa sobre a série, sobre a websérie. Não deixam passar nada, né? Estão vendo que a gente está fazendo uma coisa nova. Estão lá. Então, muito obrigado pelo carinho de sempre, galera. Vocês são super dedicados. Muito obrigado. Pra quem gosta de ver como fica a mansão depois da gravação, né? Depois de um dia de websérie. Eu vou mostrar um pouquinho. Fica um pouco bagunçada. Fica. Mas é super natural. Essa câmera aqui é nossa. Que estava sendo feito um making of por ela. E a casa aqui está natalina. Porque esse daqui foi o nosso último set do dia. Então, eu estava filmando aqui, né? E olha só. Tem coisas. Tem coisas de arte. Isso daqui fez parte de uma cena, essa cadeira de rodas. Nós temos pisca-pisca em todo canto. Os quadros saíram. Está tudo diferente. Aqui tem alguns equipamentos ainda. No cinema. Fica meio que tudo, né? Para websérie. E aí, tem equipamentos lá. Está tudo aqui. Vocês vão adorar o resultado. Tenho certeza. Ali fora estão os equipamentos de iluminação. Está praticamente tudo aqui. Várias luzes. Enfim, acho que eu já mostrei até isso para vocês. Não sei se eu consigo lá mostrar. Mas, não sei. Ah, vou mostrar também a cozinha. Olha só. Antes da cozinha, eu vim aqui mostrar as luzes. Ou seja, aqui fora o pessoal faz meio que um acampamento aqui. Na verdade, não é um acampamento, né? Eles ficam aqui com todos os equipamentos, as câmeras, bateria, produção. Queria agradecer também a todo mundo. Nosso diretor. E eu falei que vou mostrar a cozinha. Na verdade, nossos diretores, gente. Porque a gente tem diretor de fotografia. E o diretor... Tudo fica aqui. Olha, tem equipamento de luz. Enfim. Tudo fica aqui. E aí, o pessoal meio que acampa, né? E ali também fica o pessoal do catering também. Eles ficam ali com as comidas. O pessoal da... Diretor de tudo mesmo. Diretor da websérie. Que é o Bruno Beneck. Para quem não conhece, está aí dirigindo. A gente está gostando bastante. A gente está gostando de tudo. Queria falar assim. Estou curtindo bastante a websérie. E olha só. Continuar aqui, né? Pelo tour de como está a cozinha. Eu falei que estava diferente. Realmente está um pouco diferente. Tem umas coisas aqui. Umas flores. Vocês não estão acostumados. Está tudo numa cor natalinha. E no spoiler mesmo. Que vocês vão ver na websérie. Claro que vocês vão ver que é bem diferente. Na websérie está bem diferente. Vocês vão ver. Aqui também tem mais iluminação, né? Álcool. Muito álcool. Isso daqui é só álcool, gente. Tem mais ali. Tem pano. Claro, a gente está seguindo todos os protocolos. Enfim. Tudo aqui. Ali, ó. Mais coisa natalina na geladeira. Para vocês terem uma noção. Até a nossa geladeira foi produzida. Então, ó. Até aqui nós temos uma organização. Agora já não mais. Estava com uma organização maior. Porque tem uma cena que a gente abre a geladeira. Enfim. Assim que a mansão fica depois de dois dias de websérie. Estou apagando tudo aqui, gente. Então vai ficar escuro mesmo. Mas eu queria agradecer a todo mundo. Assim, toda a equipe. O trabalho está sendo muito bem feito. E a gente está curtindo. Eita! Agora não deu para ver. Vou alcançar um pouco. Mas amanhã já tem coisa nova. Amanhã já tem vídeo. A Rafa vai gravar com a Ju amanhã. E hoje eu... Vou apagar esse pisca-pisca aqui. Que é... Ele é na pilha. Está vendo? Mas fica bem bonito. Dá uma fita legal. Eu acho que esse daqui também é, gente. Nada. A gente está curtindo bastante mesmo. Ah, vou mostrar lá em cima também. Já que eu estou mostrando. Vou mostrar tudo. Agora você não me vêem mais. Porque apagou. Mas isso daí é lá, né? Porque agora eu estou apagando. Fechando tudo. Né? Porque agora a gente vai dormir. Só que eu não sei onde é que desliga. Porque não fui eu que liguei. Mas vou tentar. Vou tentar. Estamos frutas aqui também. Olha essas frutas. Olha. Vamos continuar com os spoilers. Agora é só que na parte de cima. Já vê uma coisa diferente ali. Nas paredes. Aqui na sala também está bem mudado. Mas vou mostrar rápido, né? Porque spoilers. São spoilers. Aqui foi o quarto do pessoal da arte. Tá top. Deixa eu ver como é que está aqui no corredor. Corredor para quem conhece. Também tem algumas coisas. Escutei o marido lá. Vou fechar a porta. Porque pode ser bicho. Né? Não sabemos o que que é. Então não vamos ver, não. A produção de arte ficou aqui. Então tudo meio que uma bagunça, né? Porque é normal. Ó. Deixa eu apagar aqui outro pisca-pisca para apagar tudo, né? Muito pisca-pisca. Então, ó. Tem bastante coisa aqui. Tá vendo? Aqui está escrito Natália. Porque é da personagem. É personagem da Stephanie. Está sendo a Natália. Stephanie, obrigado também. E bastante coisa. Vou apagar tudo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. As sacolas estão separadas. Isso daqui é continuidade. Eu vou até fechar isso daqui. Porque essa sacola a gente vai usar de novo. E não pode chover nela. A gente não pode molhar. Vamos apagar aqui também. Opa. Vocês já não estão me vendo mais. Eu sei que eu estou enchendo vocês de stories. Mas, para quem gosta, né? Curte esse mensagem de websérie quando a gente grava. Eu estou mostrando aqui a realidade depois de uma websérie. E ali, ó. Aqui foi um dos camarins. Então o pessoal ficou aqui. Deixa eu ver. Eu acho que a Rafa mostrou lá no Kids Fun. No Instagram. Que tinha umas coisas aqui. Mas eu acho que acabou tudo. Eu acho que tem só uma água. E uma água. Alguém me viu. No lugar é lá. E um suco ali também. Mas, pessoal. O meu tudo estava aqui. E para apagar aqui também, né? Para apagar os usos. Aqui também. Mas o que? Essa sala eu já mostrei. Tem o nosso quarto. Que eu também vou mostrar. Enquanto eu tenho que ver se está tudo certinho. Eu já mostro tudo. Fechei. Isso, gente. Tudo aqui, né? E mais equipamentos. Mansão agora toda apagada. Sem nada. A sala também está diferente. Como eu já falei. Mas vamos lá chegar no nosso quarto. Que aqui virou o nosso camarim. Assim, nessa casa. Ah, meu Deus. Ele está lindo. Eu não estou aparecendo para não dar spoiler. Porém, a gente está indo ver entre uma coisa. E por intuição. Vou botar uma enquete. Vamos ver qual vai ganhar. Um ou dois. Votem aí. Por intuição mesmo. É isso. Foi, tipo assim, bem. De boa. Foi muito bom. E semana que vem tem mais. Então, vou dar mais spoilers. Por você na próxima semana que vem. E é isso, galera. Até amanhã. Danilo. O que será que faremos com a Ju? Meu Deus. O que será, né? Falei para vocês que ia gravar. Vou gravar hoje. Com o lindo, maravilhoso Danilo me produzindo. Eu amo. Eu não estou aparecendo para não dar spoiler. Porém, a gente está indo ver entre uma coisa. E por intuição, vou botar uma enquete. Vamos ver qual vai ganhar. Um ou dois. Votem aí. Por intuição mesmo. É isso.